O nosso diferencial é que a gente consegue atender aonde as grandes não têm interesse. Então esse é um ponto forte que os pequenos provedores têm, né? Que é um distrito de Piracicaba, barra Inhumas. Ainda sendo 35 quilômetros de Inhumas, pertence a Piracicaba, entendeu? É um bairro muito distante. É, esse é um bairro rural de Piracicaba, tem bastante dificuldade, principalmente com relação a telefone, né? Internet, essas coisas. É porque se a gente depender de dados móveis, aí não tem porque aqui, acho que por ser muito distante, aí a gente consegue só com Wi-Fi mesmo, né? Para trabalhar. A gente estava, tipo, sumido aqui, né? As operadoras grandes, a gente não consegue acesso, né? Porque não tem nem sinal de celular. O bairro aqui ainda é pequeno. Inclusive teve um levantamento aqui da TIM, né? Quase foi feito, mas no final do estudo acabaram achando que não valeria a pena e acabou desistindo. Tem grandes empresas, ela só vai atender na cidade, onde ela tem um retorno efetivo. Ela jamais vai levar telecomunicações por conta própria para um virarejo perdido ali onde tem 50 famílias. Para ele, aquilo não é negócio. Porque sem internet, hoje a gente não faz mais nada, né? Principalmente uma empresa, que nem nós dependemos da internet para tudo, né? A Uemax é conhecida por levar a internet onde as outras operadoras não estão, né? Vamos levar a internet lá nos lugares mais remotos. Poucos provedores que atendem áreas rurais, né? São pessoas importantes, né? Para a gente, né? Cediu espaço para eles aí, eles tentaram e conseguiram. E eles foram pioneiros na rede. Na época, sem muito recurso, né? Foram assim com a coragem só, né? O Uemax conseguiu fazer a parceria, ele liberou o espaço, a gente montou nosso pop de distribuição. Hoje a gente atende ele e atende aqui a vila. Tem escola, tem mercado. Um moleque de 18 anos, que era metalúrgico, e aí precisou ter internet em um time. E aí viu um modelo do negócio meio que no susto. Foi colocado meio que no susto e agarrou a oportunidade. Quando tem pequenas empresas envolvidas, uma pequena empresa atender uma vila com 50 pessoas ou com 100 pessoas, para ele aquilo pode ser dinheiro suficiente para ele passar o mês. É uma renda suficiente para uma pequena empresa atender uma pequena cidadezinha. Onde começou a Uemax? Começo da história de tudo. Só que aqui ainda é um ponto principal da operação da Uemax. E a casa da minha mãe. E aí eu falo, qual que é o pop lá? Vai lá na casa da minha mãe. Vai lá na casa da minha mãe. Minha mãe nem morre mais aqui. Minha mãe morre no céu. E foi a única pessoa que acreditou em mim. Tudo muito simples, uma mesa velha, improvisada, computador. Foi parcelado na época, uns 50 vezes, está até amarela a tela. No passado é só vontade de vencer. Vontade de fazer diferente. Eu acho que é isso que está no sangue de todos os provedores pequenos. dos pequenos provedores dos ISP que eu conheço. Que são parceiros da gente. Que fomentam a Brinque. Que vão lá todo ano. E eu faço questão de ir e conversar. Porque é um ajudando o outro. É um ajudando o outro. Aqui no interior de São Paulo a gente atende sete cidades em voltas de Guarií. E a gente está ali a 200 quilômetros da capital. Eu nasci na zona rural de Guarií. Eu morei no sítio até os meus 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos eu ganhei um computador do meu pai. E ali eu me apaixonei assim por tecnologia. Falei, eu quero trabalhar com isso um dia na minha vida. Eu acho que com 18 anos eu montei a minha loja de informática. Dali surgiu um monte de demanda de conexão na internet. Criante pedindo internet. E eu vi um futuro nisso. Nova Neste surgiu em 2011. A gente atende tanto cliente final, que é consumidor final, quanto grandes empresas. Inclusive a gente tem um case muito interessante, que é a usina aqui da nossa região. A gente produz aqui etanol, açúcar e a gente produz energia elétrica. Para todas essas operações, a internet é extremamente importante. Para não dizer essencial para que isso possa acontecer. A prospecção de novos provedores de internet aqui para a região é muito difícil pela localidade que a gente está. Então grandes empresas, grandes provedores de internet, elas podem até nos atender. Só que a questão econômica inviabiliza qualquer projeto. Grandes players do mercado relacionado à internet cobram muito caro para atender uma população ou empresas que estejam longe dos grandes centros. O nosso diferencial é que a gente consegue atender aonde as grandes não têm interesse. Então esse é um ponto forte que os pequenos provedores têm. Como que a gente já tinha as grandes operadoras, a Avenivo, a NET, elas deixaram a desejar nos pontos perifericos, nas extremidades da cidade. É onde os provedores aqui locais ganharam força. E no caso da OEMAT, como a gente perdeu um pouco o tempo de mercado, a gente acabou mais distante ainda. E foi assim que a gente foi bem no extremo da cidade de Piascaba, onde não tinha ninguém. Hoje eu coloco a fazenda na mídia e é de internet que o pessoal consulta e nos contata. Então se não fosse a internet a gente não teria esse processo de venda, esse processo de desovar a nossa produção. Necessidade, oportunidade, querer, felicidade em ver a pessoa sorrir porque a internet chegou na casa dela. Já faz um bom tempo que a gente está junto nessa e eles nos atendem muito bem. Podemos dizer que a empresa existe porque existe a internet aqui hoje. A gente está aqui hoje.